E ainda existe uma esperança, nem tudo estaria perdido para Selma Ruda. Não se sabe como, mas o fato é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, admitiu que podem ignorar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o mandato da senadora por Mato Grosso sob acusação de prática de caixa 2 e abuso do poder econômico. A mesa diretora do Senado já anunciou qual o rito a ser seguido para analisar a caçação. Primeiramente, será designado um relator para o caso. Na sequência, Selma Ruda será citada para apresentar a sua defesa em 10 dias úteis, como prevê o Conselho de Ética. Se a senadora não apresentar a defesa nesse prazo, será nomeado um defensor público que também terá 10 dias para se manifestar. Depois disso, serão mais cinco dias para que o relator apresente o seu parecer, que será analisado pela mesa do Senado. O último ato será comunicar a decisão ao plenário. O presidente do Senado afirmou que a mesa diretora da Casa pode entender que a caçação não é uma decisão correta. Só lembrando que a citada decisão foi tomada pelo TSE, a mais alta corte da justiça eleitoral do país. Será que os senadores vão ter coragem de ignorar, de passar por cima das leis, de enfrentar uma decisão colegiada do Poder Judiciário, enfrentar não, desafiar? Um senador até já perguntou se a decisão do TSE será respeitada ou será uma meia dúzia de colegas senadores que vai decidir o futuro de Selma Arruda. Se for assim, é melhor fechar as portas da justiça. A senadora foi caçada porque cometeu crimes eleitorais. Mas agora lá no Senado tem gente que quer tripudiar sobre a desgraça alheia, se esquecendo da sua ficha policial. É o caso do senador Renan Calheiros, um dos grandes fregueses da Lava Jato. Veja só o que ele falou. O legislativo brasileiro foi o que mais dotou na legislação mecanismos para se combater a corrupção. Em 2015, nós colocamos da legislação, que é o caso que eu vejo lamentavelmente da juíza Selma, é que quando o candidato eleito praticar fraude ou corrupção e ensejar a anulação do pleito e a cassação do seu mandato, ele tem que pagar as custas das eleições. Tudo bem, o que o senhor Renan Calheiros acabou de dizer está previsto em lei. Mas espera aí, ele, Renan, reúne as credenciais necessárias para dar uma lição de moral, para falar em honestidade com a coisa pública? Só para ilustrar, no final de 2019, Renan virou réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Num outro episódio, foi até afastado da presidência do Senado para que o país não corresse o risco que ele acabasse sentando na cadeira de presidente da República. Com essa ficha, é muita disfaçatez querer dar lição de moral na juíza Selma, que é chamada de o Moro de Saias, justamente por ter colocado na cadeia uma quadrilha, ladrões do dinheiro público, uma corja de corruptos. E o pior é que a banda podre da política, aqui em Mato Grosso e no Brasil, continua fazendo cara de paisagem. Pois é, está faltando óleo de peroba.